Ligados mais profundamente do que os olhos podem vir. Esse é um dos corredores de cadeados da torre Nansan. As pessoas que vêm aqui costumam comprar esses cadeados ou trazerem e aí colocarem eles aqui com uma declaração de amor, com desejo de felicidade, com pedidos, etc. Esse é o que tem mais cadeados, mas tem outros locais aqui que tem. O pessoal também deixa capinha de celular, alguns bloquinhos, vocês vão ver. Aqui. Mas a maioria são cadeados. E eles são vendidos aqui entre R$ 20 e R$ 25. Ele vem um cadeado, vem isso aqui e vem uma caneta. Também tem esses grandes aqui, enormes. As pessoas colocam aqui para demonstrar o seu carinho por alguém e também para registrar sua passagem na torre Nansan. Aqui é de um brasileiro, Marcelo e Sara. Eita, está até solto. Vou prender aqui. Tem muitos cadeados, muitos, muitos. Os dois lados. Tem o pessoal colocando aqui agora. Nosso amor nunca morre. Só escreve nas capinhas de celulares. Colocaram até na árvore. Colocaram até na árvore. Aqui colocaram o cartão. Tem um dourado. Tem uns bem antigos, outros mais novos. Mas esse é diferente. Esse é com segredo. Esse é grande também. Vamos ver se eu acho algum brasileiro, além daquele do começo. Ó, esse também é grande. E esse é bem grandão. Aqui em cima também tem. No corrimão também. Tem muito cadeado. Aqui, ó. Isso aqui compra lá. Tem cadeados novos, cadeados antigos. Tem ferrujados já. Praticamente todo mundo que vem aqui tem que deixar um cadeado desse aí. Uma lembrancinha. Deixa eu ver se eu encontro algum do Brasil. Deixa eu ver se eu encontro algum do Brasil. Esse aqui tem que deixar. Não é nada. Um, dois, três, três, três. Um, dois... Um, dois... Um, dois, três. Um, dois... Vamos de Paris. Coreã. Coreã. Achei um brasileiro Olha só Tá escrito Ligados mais profundamente Do que os olhos podem ver Pena que não deixou o nome Legal Ligados mais profundamente Do que os olhos podem ver Bacana Vou até tirar uma foto desse Só muitos cadeados Muito mesmo Aqui tem um corredor Tem muito mais Muitos mais cadeados Esse é grandão Esse é enorme Um pedido de casamento Muitos mais pra ali Aqui tem uma parte de cima Aqui tem um terraço Vamos sair Mais cadeados aqui Muitos mais cadeados Aqui ó A máquina onde pode comprar Os cadeados Barato Barato não Média Média 40 de 40 De 40 a 55 reais Mas aí vem Vem o cadeado Vem a caneta pra escrever Vem Um coração É Não é tão caro Aqui também pode escrever Alguma coisa As pessoas escrevem Chequem Aqui se alguém precisar Também tem essa torre De TV E aqui é outro mirante Uma miniatura Uma miniatura Vamos lá. Vamos lá.